E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? E agora você? Você que é sem nome, que zomba dos outros, você que faz versos, que ama, protesta. E agora, José? Está sem mulher, está sem discurso, está sem carinho, já não pode beber, já não pode fumar, cuspir, já não pode. A noite esfriou, o dia não veio, o bonde não veio, o riso não veio, não veio a utopia. E tudo acabou, e tudo fugiu, e tudo mofou. E agora, José? E agora, José? Sua doce palavra, seu instante de febre, sua gula e jejum, sua biblioteca, sua lavra de ouro, seu terno de vidro, sua incoerência, seu ódio. E agora? Com a chave na mão, quer abrir a porta? Não existe porta. Quer morrer no mar? Mas o mar secou. Quer ir para Minas? Minas não há mais. José? E agora? Se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse a valsa vienense, se você dormisse, se você cansasse, se você morresse. Mas você não morre. Você é duro, José. Sozinho, no escuro, com o bicho do mato, sem teogonia, sem parede nua para se encostar, sem cavalo preto que fuja a galope, você marcha, José. José, José, para onde? José, para onde?